Hoje eu vou mostrar a vocês alguns exercícios que vocês podem fazer em casa aí, né? Durante esta quarentena que nunca acaba. O que eu saiba quarentena são 40 dias, mas a gente já tem muitos dias, né? É difícil. Só pra gente não ficar gorda, né? Como eu, eita bicho, gorda e misericórdia. Então vamos fazer uns exercícios que eu estou fazendo ultimamente. Muito bacana, muito bacana. Vamos começar pelo mais desconhecido, né? Eu acredito que muita gente sabe fazer, né? Conhece. Mas isso não faz porque tem preguiça, mas é muito legal, né? Vou colocar a mão aqui. Não pode descer assim e nem assim. Tem que ser retinho assim, ó. Entendeu? Aí você pode fazer 3 de 10 se você conseguir. 3 do máximo que você conseguir. Vamos supor que você faz 5. Você faz 3 de 5, ok? Muito bacana. E agora vamos pra um bem bacaninha. A barra. Esse é top, hein? A barra. Você pode fazer aberto e fechado também. Aberto é mais difícil, né? Porque a extensão é maior. Mas é muito indicado. Se você não conseguir fazer aberto, você fica pelo menos em pendurado. Não é balanção, né? Pendurado. Fica ali paradinho, que já é muito legal. E faz o fechado também. 3 vezes do máximo que você conseguir. Agora vai o muito importante. Abdominal. Exatamente. Sai, bicho. Sai. Sai. O abdominal já tá dizendo, né? Abdominal. Né? Sua barriga de... De... Né? É. Você vai deitar em qualquer lugar que você tenha um apoio pra segurar. Ou não. Você pode colocar as mãos pra baixo também. Mas ajuda você ter algum apoio pra puxar. Pra se sustentar. Você vai deitar e suspender a perna desse jeito aí que você tá vendo, ok? Vamos lá. Vamos fazendo. Pode fazer. Faz aí o máximo que você conseguir. Se você conseguir fazer 20, fazer 10, você faz 3 de 20 ou 3 de 10. Ok? Você pode fazer o outro abdominal também, que é o mais simples, né? Você só vai suspender o pescoço ali e o seu tronco um pouco, né? Doblando a perna. É isso aí. Se você tiver uma barra também, uns pezinhos bem bacanas, você pode fazer umas coisas assim, bem diferenciadas. Posca direta. Sempre lembre de flexionar os joelhos e separar os pés um do outro. Quando for fazer os exercícios em pé, você pode prejudicar o seu joelho e a sua coluna, ok? Então, flexiona o joelho para ter sustentabilidade no seu corpo. Isso aqui você pode fazer dia sim, dia não, pra descansar. Você faz hoje, amanhã não faz, faz depois. E você vai fazendo. Um dia você vai ver o resultado, rapaz. Se você não tem barra, não tem nada disso aí, você vai fazer outros que vai te ajudar também, ok? Você não vai acumular gordura, você vai queimar gordura. E lembre-se de não comer besteira. Eu como, é você. Não pode comer não, só eu. Eu vou vir aqui daqui uns 5 meses, 4 meses mais ou menos, para mostrar o resultado. Hoje eu estou assim. Vamos ver se eu vou mudar muito, né? Vamos ver se resolve aí esse negócio aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.